O que eu devo esperar aí no dia do jogo do meu time favorito? Eu devo esperar o que? Eu devo esperar sol? Devo esperar calor? Devo esperar pancadas de chuva? Bom, sol não vai ter porque os jogos todos vão acontecer durante a noite, né? Então a gente tem aí uma condição de nebulosidade se afastando de algumas áreas e em algumas áreas vamos ver aí se tem condição de chuva. Bom, a gente tem aí na quarta-feira, né, na região aí do Maracanã, a gente tem o Flamengo enfrentando o Internacional, a tendência é que eu tenha uma condição de muita nebulosidade, então a tendência é que eu tenha umidade relativa do ar mais alta, uma condição de temperaturas também não tão altas assim, tá? Mas a gente vai estar com uma condição aí de abafamento da atmosfera por conta da umidade aí mais elevada. O Corinthians vai enfrentar o Vitória na Arena Pantanal em Cuiabá às 19h30 aí da noite e a tendência é que eu tenha aí algumas nuvens se formando, mas não o suficiente para provocar chuva, tá? Sem condição de chuva na região aí da Arena Pantanal em Cuiabá, tá? Bom, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras no estádio do Mineirão às mesmas aí 19h30, né, da noite, Belo Horizonte. A gente vai estar aí com uma circulação de umidade, né, algumas nuvens aí se formando no céu, mas que não devem provocar pancadas de chuva durante o jogo, tá? O Criciúma enfrentando o Atlético, né, às 7h30 da noite, no estádio Heriberto Ulci aí de Criciúma, Santa Catarina. Vamos ter aí alguma circulação de algumas nuvens que não vão encobrir completamente aí a lua e nem as estrelas, pessoal. A tendência é que a gente tenha aí temperaturas mais elevadas por conta dos ventos de norte. Não deve ter pancadas de chuva aí. O Coritiba, né, vai pegar o Botafogo no estádio aí Coro Pereira às 21h. Bom, o Grêmio vai enfrentar o... Bom, falando da condição do tempo, né, para eles, né, a gente vai estar com uma condição aí de alguma nebulosidade, mas que não vai favorecer aí tanto condição de chuva, tá? A tendência é que a atmosfera comece a secar aí gradativamente sem condição aí de pancadas de chuva em grande parte aí dos jogos que a gente vai ter. O Grêmio vai enfrentar o Figueirense na Arena do Grêmio aí, Porto Alegre. Bom, não tem condição de chuva durante o jogo, tá? A tendência é de um ar um pouco mais seco, que pode até inclusive prejudicar um pouco aí o rendimento dos jogadores em campo, tá? A gente tem também o Santos enfrentando o Fluminense aí às 10h da noite na Vila Belmiro. Mais nebulosidade do que chuva, tá? Umidade relativa do ar segue um pouco mais alta, sem condição de chuva na região. Chapecoense vai enfrentar o São Paulo na Arena Condá, em Chapecó. Da mesma forma, um pouco mais de nebulosidade, porque eu tenho ainda o avanço dessas áreas de instabilidade, mas sem chances para chuva. Não tem condição de chuva no momento do jogo. O Sport vai enfrentar o Goiás aí no estádio Ilha do Retiro, Recife e Pernambuco. Tenho a circulação de ventos úmidos soprando do mar, mas eu ainda tenho uma subsidência de ar seco aí dos níveis médios atmosféricos muito forte, tá? Vai ter condições aí para a formação de nuvens e a gente vai estar com uma condição aí de ar um pouquinho mais seco, mas sem condição de chuva durante aí a partida do Sport contra o Goiás, pessoal. Música Música